Galera, a gente sabe que bugs são coisas mais comuns nos videogames hoje em dia. Mesmo aquele jogo que é considerado praticamente perfeito, acaba não escapando deles. E hoje eu estou trazendo pra vocês alguns bugs insanos de Resident Evil 4 Remake. Eu tô guardando esse vídeo faz um bom tempo, galera, só que eu não tinha pegado pra editar ainda, então eu peço desculpas aí por não ter saído antes, tá bom? E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Oito meses atrás eu tinha feito um post aqui na aba de comunidade pedindo pra me mandarem bugs do Resident Evil 4 Remake. Teve dois inscritos que acabaram me mandando dois bugs do Resident Evil 4 Remake, só que como eu disse, eu acabei não editando o vídeo, eu acabei demorando muito. Então, novamente, desculpa a todos e desculpa também para os dois inscritos que vão aparecer aqui no vídeo. O primeiro deles é o Guilherme Mariano. Ele acabou mandando um bug em formato de shorts, né, pro YouTube, que a Ashley, mesmo de armadura, foi carregada pelos ganados. E, sinceramente, eu nunca tinha visto isso acontecer no Resident Evil 4 Remake, foi muito insano. Eu tô até hoje sem acreditar nisso daí que ele acabou mandando pra mim. Guilherme, muito obrigado por ter gravado isso e ter mandado aqui, beleza? Outro inscrito que acabou mandando bug pra mim foi o Luis Becker. Ele acabou mandando um trecho que o Del Lago simplesmente parece que deu uma teleportada e ele pulou ali por cima do Leon de repente, né, foi bem esquisito também. E eu fiquei meio que sem entender nada assim como ele na hora. Luiz, muito obrigado também por ter mandado trecho, tá bom? E desculpa a demora aí pra mim trazer um vídeo sobre isso. Já esse próximo aqui, galera, ele veio do TikTok, né, tá até o nome da pessoa que postou isso daí. E eu não acredito que seja montagem porque só tá com um mod ali aparentemente de roupa, mas o vídeo em si parece que é verídico. O cara simplesmente tava lá na parte da vila do início do jogo e quando ele tenta derrubar o Doutor Salvador, o Doutor Salvador começa a subir infinitamente. E ele ainda colocou aquela música lá da igreja que virou meme, né? Eu até hoje não tanquei a primeira vez que eu vi isso daqui e não tanco até hoje. Não tem lógica nenhuma isso tenha acontecido. No seu colo, ó Aldi Sul Não há ferroio Nem portas Que se prestem diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Esse próximo aqui, galera, eu tô achando que o cara meteu um louco ali, colocou um trainer ali no jogo e começou a fazer o parry perfeito com o Leon, porque pela velocidade que o Leon defende, não faz sentido nenhum e o parry é muito no timing perfeito. Ele disse que era um bug, mas eu tô achando que ele meteu o trainer. Isso aqui eu peguei ali na internet, ali no Facebook, eu não lembro qual grupo foi que postou, né, qual foi a pessoa, mas tá aí o vídeo pra vocês verem, né, tirem suas próprias conclusões. Esse outro cara aqui tava enfrentando o Garrador no primeiro encontro com ele e simplesmente a inteligência artificial do Garrador parou de funcionar e começou a rodear meio que procurando o Leon. Aí o cara foi meio que dar uma zoada, né, apertar ali o botão com o Leon e o Garrador encontrou ele e pegou ele de surpresa, né. Eu acredito que ele até levou um susto nessa hora, já que ele pensou que a IA do Garrador tinha morrido total, mas não era bem assim, ela só tinha bugado por alguns segundos e ele foi querer provocar e acabou levando dano também. O próximo bug insano aqui do vídeo é contra o Krauser, ou é o Wesker. Brincadeiras à parte, o Krauser nessa parte aqui, ele acabou meio que bugando também a sua IA simplesmente decidiu morrer e quando ele decide fugir do Leon do jogador ali simplesmente ele acaba ficando preso na parede e ficando imune a tudo. Ele leva tiro, facada e não adianta, ele não para de correr na mesma direção. O cara que tava jogando até ficou sem saber o que fazer ali. O cara que tava jogando até ficou semelhança, né. Você perdeu sua cabeça! E agora o bug insano aqui do final do vídeo é o que tá na capa do vídeo. A Ashley simplesmente ali totalmente bugadona depois que o cara terminou ali de derrotar os monges no início da parte do castelo. Simplesmente quando ele olhou pra ela, ela tava dentro ali do negócio ali e, mano, não dá pra entender nada e como isso aconteceu, só Deus sabe. O cara até fica meio sem jeito ali na hora que ele olha, né, eu não sei se ele deu risada e tudo, ele ficou totalmente frustrado porque a Ashley não saía do bug e ele não sabia o que fazer. E aí, galera, não tanco não. Nossa, é muito nada a ver, esses bugs são muito bizarro, cara. Eu joguei o Resident Evil 4 Remake mais de 5 vezes, né, quando eu tava platinando e tudo deu mais de 10 jogadas que eu fui jogando com calma, aproveitando o jogo, fazendo no meu ritmo e nunca aconteceu nada do tipo comigo, sério, eu nunca vi essas paradas acontecer, véi. Se vocês presenciaram bugs parecidos ou paradas mais bizarras ainda, por favor, me avivem aqui nos comentários. E se vocês quiserem mais pra frente que eu faça uma parte 2 destes aqui, eu faço e eu coloco também mais inscritos aparecendo aqui no vídeo, pois da outra vez só esses dois acabaram comentando na aba de comunidade. Foi um vídeo que eu me diverti bastante fazendo aqui e editando também e eu acredito que vocês vão gostar. Enfim, gente, é isso, esse é o vídeo de hoje, eu agradeço a todos que acompanharam até aqui, deixem o like pra ajudar, comentem o que acharam e a gente vai trocando uma ideia bacana aqui nos comentários. Valeu, até a próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho